Esses são os três lançamentos mais recentes da Xiaomi no Brasil. Cada um desses smartphones tem funções únicas e eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo. Fala Insiders, aqui é o Lipe e aqui na minha mão eu tenho esse trio espetacular. Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12 e Redmi Note 12 5G. Então se você tá pensando em comprar um smartphone da Xiaomi, já fica aqui nesse vídeo porque eu vou começar a decidir e eu também vou mostrar no final desse vídeo duas funções incríveis que dois desses celulares aqui tem. Esses três novos produtos vem com processadores Snapdragon diferentes, mas cada um em sua categoria entrega os melhores recursos para câmera, performance, inteligência artificial embarcada em várias funcionalidades, alta performance e eficiência energética, excelente performance para games e claro conectividade. Esse aqui é o Xiaomi 13 Lite, um celular premium de verdade e também um dos mais bonitos que eu já usei. Ele tem essa tela maravilhosa AMOLED de 120 Hz com leitor de digital debaixo da tela. Inclusive os três que eu vou mostrar aqui hoje tem tela AMOLED com 120 Hz. Isso significa que eles vão ter cores lindas e vão ter uma tela muito fluida, que quando você tá mexendo dá a impressão até de ser mais rápida. Além disso, o Xiaomi 13 Lite tem essa tela que é um pouco curvada nas laterais, o que dá uma sensação muito bacana quando a gente segura ele na mão. Além de ser um celular super potente graças ao seu processador Snapdragon 7 geração 1, ele também tem uma ótima qualidade de câmera. Sério, esse processador que temos aqui é incrível no pós-processamento de imagens. O modo enquadramento dinâmico faz com que todo mundo consiga sair na foto, sem contar que ele tem duas câmeras frontais. Sim, duas câmeras frontais, que servem para conseguir fazer um efeito de desfoque perfeito no modo retrato. Realmente as câmeras desse smartphone são ótimas. E é claro que ele é bem potente. Com o Snapdragon 7 geração 1 e 8 GB de memória RAM, você consegue fazer de tudo nesse celular. Desde o uso básico do dia a dia, usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo e até mesmo jogar os jogos mais pesados disponíveis para o smartphone. Tudo isso sem gastar muita bateria, porque aqui a gente tem um processador super eficiente. Que consegue entregar muita potência, mas sem consumir muita energia. Então se você está buscando um celular da Xiaomi que te entrega tudo de melhor, o Xiaomi 13 Lite é uma das melhores opções. E antes de continuar, já comenta aqui embaixo para mim se você já teve algum celular da Xiaomi e se você já tem também. Qual modelo que você teve ou que você tem, comenta aqui embaixo para a gente saber. Depois temos o Redmi Note 12 5G e o Redmi Note 12. Mas não ache que a única diferença deles é o 5G, porque eles têm várias diferenças, viu? Começando que o Redmi Note 12 5G, além de trazer a conexão da rede 5G, ele também traz o que tem de mais moderno em relação a processadores de smartphone. Ele já vem com o Snapdragon 4 geração 1, um processador já com as novas arquiteturas, que traz uma eficiência energética incrível. Então ele também consegue ser potente, gastando pouca energia. Além disso, por ter o Snapdragon 4 geração 1, as suas câmeras também tem uma função extra. A mesma função extra que temos no Xiaomi 13 Lite e que eu vou te mostrar no final do vídeo, então fica aqui para conferir. No mais, ele tem todos os pontos positivos do Redmi Note 12 normal. Os dois tem uma tela AMOLED de 120 Hz e câmeras boas para a categoria. Já o Redmi Note 12 padrão tem o processador Snapdragon 680 e é ótimo para tarefas básicas do dia a dia e até para jogar jogos leves. Ele tem também carregamento rápido e câmera tripla. E a função que eu deixei para contar no final é o modo vlog, sabe o que é isso? O Xiaomi 13 Lite e o Redmi Note 12 5G tem o modo vlog. Com ele você cria vídeos rápidos e incríveis direto do aplicativo de câmera, até com música de fundo e sem precisar de pós-edição. E é ótimo para produção de conteúdo que, como vocês sabem, eu gosto demais. E o melhor de tudo, ele tem telepronter, ou seja, você pode colocar um texto que você tem que gravar na tela e já pode ir lendo enquanto grava, sem precisar desviar o olhar para ter que ler em outra tela, igual eu estou fazendo agora. Basicamente é isso. Se você busca um smartphone da Xiaomi que entrega o que tem de melhor hoje no mercado, o Xiaomi 13 Lite é para você. Agora, se você busca custo-benefício, uso no dia a dia, navegar em sites, redes sociais, jogar jogos leves, a linha Redmi Note 12 é a melhor para você. E se você precisa da conexão 5G, vai na versão 5G. Mas se isso ainda não é importante para você, a versão padrão do Redmi Note 12 é um dos melhores custo-benefício hoje do Brasil. Mas e aí, qual desses três que você escolheria? Comenta aqui embaixo para a gente saber. E claro que se você se interessou, vamos deixar o link aqui na descrição de cada um desses modelos para você comprar direto do site mebrasil.com.br. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve aqui no canal da Snapdragon. Valeu, insiders! Falou!